Sou de Naná eu a, eu a, eu aê Fui chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro não Preferir ficar calado do que falar e levar não O meu silêncio ser uma singela oração Minha santa de fé Meu cantar Vibram as forças que sustentam meu viver É um apelo que eu faço a Nanaê Sou de Nanaê-uá, eu-a, 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 eu Sou de Nanaê-uá, eu-a, eu-a, eu Sou de Nanaê-uá, eu-a, eu-a, eu Sou de Nanaê-uá, eu-a, 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 eu Sou de Nanaê-uá, 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 eu-a, 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 eu Sou de Naná Sou de Naná